Oi gente, de volta! Hoje vamos fazer juntos o pão de canela. Assista, fique até o final do vídeo que esse eu te garanto que você vai se surpreender. Quer aprender? Então vem pra cá, pão de canela. E aí, você sabe fazer? Vamos preparar primeiro o fermento. E esse fermento é a massa base para todos os tipos de pães, tá bom? Em um recipiente, misture muito bem 150 gramas de farinha de trigo com 2 colheres de sopa de amido de milho e maizena e 10 gramas de fermento biológico seco. Misture agora 150 ml de leite até formar uma massa lisa e deixe descansar por 20 minutos. Depois deste tempo, misture nesse creme fermentado 4 ovos, 50 ml de óleo, 2 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de açúcar, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de canela em pó. Vá acrescentando a farinha de trigo peneirada aos poucos até que a massa não mais brude nas mãos. Passe para uma bancada e continue sovando, jogando farinha de trigo aos poucos até formar uma massa lisa, homogênea e bem uniforme. Abra com a ajuda das mãos em forma de um retângulo de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura. E disponha em uma forma retangular de bolo inglês de 30 cm por 10 cm, untada e enfarinhada. E lembre-se, os pães sempre devem ser colocados na forma com a dobra para baixo. Deixe descansar até que atinja a borda da forma. Neste momento, pincele com um ovo batido com uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de açúcar. E leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos ou até dourar levemente. E leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos ou até dourar levemente.